Quando lhe convém, aí vale a Constituição ao pé da letra. Quando não lhe convém, interpretam como quiserem. Que a censura seja inconstitucional, é inconstitucional. É claro, não tem dúvida nenhuma. Que exista imunidade parlamentar, que então todas as coisas com o deputado Silveira que foram feitas são totalmente fora da lei, isso também é claro. Se lá fala, se a Constituição fala que existe imunidade parlamentar, é imunidade parlamentar. Se fala que a censura é inconstitucional, significa que é inconstitucional, não há interpretações cabíveis. Ao ponto que um destes casos, por exemplo, falaram abertamente que a decisão que estavam tomando era inconstitucional. Então a verdade é essa, aquele velho ditado, né? Eles aplicam a lei, os favores, aos amigos, aos inimigos, como eles quiserem, independente do momento. Está certo, é verdade, o que você falou antes, que nós deveríamos zelar pelo respeito da norma em todos os casos. Quando vai contra, entre aspas, o nosso lado, e quando favorece, entre aspas, o nosso lado. Porque é assim que funcionam depois as coisas. Aí podemos reclamar e criticar quando a coisa desfavorece, entre aspas, o nosso lado. O ponto é que, infelizmente, como já foi notado aqui, as decisões acabam sendo políticas. Inclusive, adiciono, eles mesmos já falaram várias vezes. Não só quando falaram derrotamos o bolsonarismo, etc., mas, por exemplo, aquela outra famosa, já temos um elenco de decisões e declarações famosas. Aquela outra famosa declaração recente de agora nós temos que civilizar o país. Ou seja, agora temos que nos acalmar, dialogar, talvez erguar e civilizar o país. O que significa? Se a lei é lei, se os caras do 8 de janeiro cometeram ilegalidades, tem que ser presos e tem que ser punidos. Se eles querem amenizar, civilizar o país, então significa que não fizeram aqueles atos ilegais. Então tem que decidir. Não pode, por questões de conveniência política, mudar este tipo de coisa. Então, assim, eu diria o seguinte. Já conversamos sobre, analisamos essa questão do embate STF com vários dos poderes, N versos. Infelizmente, está tudo errado do começo ao fim. Nós temos uma Constituição que é entre as mais amplas do mundo, a mais emendada do mundo, e agora reclamam-se eventualmente alguém queira emendar. Então, uma Constituição que coloca na Constituição tudo, essencialmente tudo. Então, já a Constituição leva ao STF qualquer assunto. Eles podem decidir constitucionalmente sobre qualquer assunto, até sobre campeonato de futebol. Então está tudo errado já na raiz. Depois nós temos, do ponto de vista político, uma elite política que concentra muito poder, que é muito distante da sociedade, que pode fazer, em tempos normais, o que bem quiser, o que bem entender, exceto alguns momentos de ampla e forte resistência popular, levante popular, etc., como no caso do movimento social que acompanhou o impeachment da Dilma, e aí a elite, por dia, se viu obrigada a fazer algumas coisas, fazer o impeachment, etc., mas mesmo assim, não fizeram da forma correta, fizeram de forma ilegal, e logo depois, muitos dos ganhos que a população tinha obtido, junto com a Lava Jato, do ponto de vista judicial, voltaram atrás. Então nós temos uma elite que concentra muito poder, muito distante da população, e obviamente isso se reflete nas regras. Mas está completamente tudo errado já desde o começo. E aí, de novo, por que essa dificuldade, na qual, afinal, acabamos sempre chegando de forma até, assim, parece que o nosso comentário seja estéreo, não leve a nada, e talvez gere até um pouco de desconforto? Porque, infelizmente, para mudar as coisas, são eles que têm que mudar. A sociedade é totalmente inerme, é passiva, não tem como fazer muita coisa. Tenta se organizar, se pressionar, protestar, etc., mas já viu no passado que isso não gerou muitos frutos, ou não gerou muitos frutos permanentes. Então há um certo desconforto. E isso mostra sempre o que é. Que, na verdade, não é o mercado que se autoregula. Quem se autoregula é a política. Quem tem a caneta na mão são eles. Quem decide as regras deles são eles. E quem decide quando aplicá-las e como aplicá-las, como interpretá-las, também são eles. Então nós temos que resolver, primeiro, a questão política do poder político e, sucessivamente, virá quase automaticamente a questão jurídica. Por quê? Porque, na verdade, a formalização jurídica é uma mera expressão dessa concentração de poder.